É, não é só a vida do motorista em risco, são várias em risco numa situação dessa, né? Três pessoas da mesma família morreram num grave acidente ontem em Francisco Beltrão. Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira entre Francisco Beltrão e o Trevo, do município de Salgado Filho. Três veículos se envolveram na colisão. O veículo Palio acabou capotando e dentro desse veículo tinham três pessoas que foram vítimas fatais. O condutor do caminhão e também do HB20 envolvidos na colisão não tiveram ferimentos. Prontamente, a equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. Nós chegamos e encontramos, então, um acidente envolvendo um caminhão e dois veículos, um HB20 e, a princípio, um Palio. Esse terceiro veículo, ele está bem destruído, então é difícil de verificar as condições dele e até mesmo a questão das vítimas. Uma delas está fora dele, um pouco distante, em óbito, e as outras duas também em óbito dentro do veículo. Posteriormente, as vítimas foram identificadas e todos são da mesma família. O condutor do Fiat Palio, emplacado aqui em Francisco Beltrão, era conduzido por Valdês Jorge Alieve, de 59 anos. O condutor e as passageiras, Marilena Veiga, de 54 anos, e a filha, Daniele Paim, de 27, não resistiram à gravidade dos ferimentos e foram trazidos para o Instituto Médico Legal, aqui em Francisco Beltrão. O condutor do HB20, que não teve ferimentos, assim como o condutor do caminhão, contaram a nossa reportagem como tudo aconteceu. Eu vim na terceira faixa, podando uma carreta. Nesse momento, vinha um podando contra a mão, a sentido do contrário. Para mim, não bater de frente com ele, tentei puxar o que pude para cima do caminhão, acabei resbalando o caminhão, vim a rodar para ele também, lado esquerdo, ambos os veículos. E ele vem a rodar na pista e a carreta bater nele. As últimas informações repassadas pela polícia é de que os três ocupantes do veículo Fiat Palio são moradores aqui de Francisco Beltrão, da região conhecida como Cidade Norte. Eles tinham ido visitar parentes em Pinhal de São Bento e estavam retornando para Francisco Beltrão. Com informações do Sudoeste, Everton Leite.